Paz e graça, família, povo de Deus, irmãos e irmãs, graças a Deus, chegamos aqui a mais uma sexta-feira encerrando esse tempo de reflexão, essa mesa preparada que a gente desfruta aqui, tem desfrutado toda semana na viração do dia e hoje muito especialmente estou aqui celebrando o aniversário do nosso querido João, João Borges Bretas, dois aninhos de idade, uma maravilha, graças a Deus, um grande privilégio, daqui a pouco a gente vai descer lá para estar com os familiares e uma grande alegria, um grande privilégio mesmo para a gente poder comemorar aqui o aniversário do João, dois anos, puro milagre, graças a Deus, vai aí nossa gratidão. E a gente começou essa semana no domingo, a semana de primeira não começa na segunda, então todos os domingos a gente tem aqui o nosso encontro de princípios e aí a gente trabalhou essa semana o princípio da vocação, para a gente expurgar de uma vez por todas na nossa mente, no nosso coração, essa coisa do serviço, de achar que Deus nos convocou simplesmente para um serviço, mas Deus nos chamou, nos vocacionou para um processo, amém? E aí Rafinha, abração viu querida? É isso aí mesmo Jarvis, é o Lord John, Sir John the Walk, vai gostar de andar para lá. Então é uma grande alegria, eu queria orar e agradecer mesmo a Deus por esse privilégio, por esse tempo juntos aqui, continuar em oração pelo nosso querido Rafael, foi transferido lá para Brasília, está sendo cuidado lá e uma situação que inspira muitos cuidados, mas Deus tem assim, cuidado da casa do André, do Rafael de maneira, meu Deus, muita graça, muita virtude sendo compartilhada. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado mesmo assim pela tua misericórdia revelada a nós, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, a tua fidelidade, o teu amor, a tua bondade, obrigado por dois anos do João, quanta coisa, quanta virtude a gente recebe através do João, esse filho do Senhor enviado a nós para nos levar a lugares desconhecidos, a realidades ainda não experimentadas e vividas. Senhor, obrigado pelo milagre já operado na família, na casa do André, do Rafael, obrigado porque eles já estão lá em Brasília, sendo acudidos, medicados e de maneira tão excelente, tão sublime, muito obrigado, obrigado pai. E agora Senhor, eu quero te pedir graça, virtude, misericórdia, Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento para que cada palavra, cada reflexão aqui, cada testemunha aqui possa ser mesmo do coração do Senhor para nós. Eu entro na tua presença com temor e tremor para buscar discernimento, revelação, conhecimento e instrução através da tua palavra, pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Eu quero, eu vou deixar hoje os comentários aqui abertos, direto e eu vou explicar porque essa semana a gente fez uma publicação aí dentro do contexto da vocação, até porque envolveu essa questão dos nomes que a gente pode dar às pessoas, a forma como a gente pode chamar, nominar ou denominar as pessoas e houve muitos comentários, muitas percepções, muitos entendimentos e eu entendo assim como sendo justo continuar essa conversa, afinal de contas isso aqui é uma mesa, uma mesa de família, uma mesa de comunhão, então não seria justo da minha parte, não aprofundar o assunto, não aprofundar a reflexão até para poder conversar isso com mais pessoas, por isso eu vou deixar os comentários abertos aqui e só vou pedir um favor, se você quiser usar o comentário que a gente se atesse agora aquilo que a gente vai conversar, aquilo que a gente vai aprofundar aqui na nossa conversa e que você quiser fazer perguntas, comentários próprios da nossa reflexão, então seriam bem-vindos, eu quero gastar um tempo de conversa com os irmãos aqui nessa mesa, muito mais um testemunho, uma conversa dentro daquilo que a gente, principalmente daquilo que a gente repartiu essa semana, né, da gente ser expurgado e limpo, lavado de qualquer outro pensamento que não seja o pensamento de filho, então é nessa condição numa mesa de família, numa mesa de irmãos, né, que eu quero conversar e eu quero honrar a vida dos irmãos, todos aqueles que se pronunciaram de uma ou de outra forma e a gente poder aprofundar essa conversa, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vou ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, porque Paulo fala um pouco daquilo que é a vocação dele, o chamado dele e aí eu quero dar o meu testemunho daquilo que é a nossa vocação e por que que a gente às vezes foca em alguns assuntos, aborda determinados assuntos de alguma maneira e muitas vezes as pessoas não compreendem isso totalmente, eu quero dar o meu testemunho pessoal, reforçar uma vez mais, entregar para os irmãos o meu coração, minha intimidade, para os irmãos entenderem que eu também procuro andar de acordo com aquilo que é a minha vocação, meu chamado, aquilo que é a área específica que Deus me chamou para trabalhar. Estamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo está tratando exatamente de algumas celeumas, né, então ele está dizendo assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo, então às vezes o ambiente que está se formando na igreja, a forma como a igreja quer tratar alguns assuntos, eu tenho compartilhado isso às vezes em uma forma um pouco infantilizada e Paulo vai dizer por que que essa forma é infantilizada e ele está dizendo por que, por que que eu tive que tratar com vocês como crianças? E aí não está errado, só que está impróprio. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber comida sólida. O que que nos impede de receber uma comida mais sólida? E ele diz, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês reagem de forma carnal. Amado, Paulo está escrevendo isso para irmãos e irmãs, então nós temos que entender isso é uma exortação de um irmão, de um amigo, de um pai, não é ofensivo, não é agressivo, mas nosso esforço aqui tem sido de maturidade, da gente sair desse ambiente que não está errado, porque todos são filhos, mas está infantilizado e está nos impedindo de entrar, de aprofundar certas questões de maneira própria. E eu vou dizer por que? Porque visto que ainda há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como um dano. Então na medida que Paulo está dizendo, o que que caracteriza a infantilidade da igreja? A forma como ela não consegue tratar de assuntos mais graves, sem fazer isso de forma facciosa, contenciosa, sem fazer isso de forma arrogante, presunçosa. Então a inveja, a soberba, a contenda, a facção, a divisão é prova da nossa imaturidade. Isso está nos impedindo de tratar as coisas com mais propriedade, de comer alimento sólido. Então todo o nosso esforço nesse tempo todo que o Brasil está vivendo, agora eu estou falando especificamente desse tempo que nós estamos vivendo. Então muitas vezes a gente estava tentando tratar a questão aqui de uma forma mais profunda, mais abrangente, mas as pessoas, no seu direito, elas querem tratar a coisa de uma forma seletiva, definir a conversa para poder definir a conversa de uma forma partidária e não tratar a questão a partir dos seus valores, dos seus princípios. Amém? Então ele está dizendo aqui, o que que caracteriza a nossa carnalidade, a nossa imaturidade? É isso, é a soberba, é a vaidade, é a presunção e a divisão. Pois alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos? Então ele está dizendo que uma das características mundanas é a gente ter que definir a conversa a partir de um lado ou de uma preferência ou de uma identificação pessoal. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como cristãos, nós não vamos oferecer, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, nós não vamos oferecer ao mundo uma plataforma, uma base. E Paulo vai falar exatamente isso. Nós não vamos oferecer ao mundo ambiente para tratar as suas questões se nós estamos tratando as questões do mundo do mesmo jeito que o mundo trata. Então não tem condição. Nós não podemos tratar as questões do mundo como o mundo trata. Nós estamos nos associando ao mundo na forma como ele trata as questões, em vez de sermos solidários ao mundo, oferecendo ao mundo condições para tratar as suas questões de maneira mais madura. Então a igreja tem a responsabilidade de oferecer um ambiente maduro para que o mundo não continue tratando as suas questões na forma da soberba, da vaidade, da facção, da contenda ou da divisão. Porque isso é uma forma infantil. Amém? Então, e ele vai dizer então agora, afinal de contas, quem é Apolo? Agora ele está falando a respeito dele. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Então, pelo amor de Deus, assim, Paulo está chamando a questão para ele mesmo. Apenas servo pelos meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Quem é? Quem é? Quem é que pode? Então, nós temos que oferecer esse ambiente Cristo para tratar as questões difíceis da humanidade, que são suas diferenças, são suas formas diferentes de pensar e agir, num ambiente seguro. Num ambiente de justiça, num ambiente de paz, num ambiente de equidade. É isso, a igreja, a igreja tinha que oferecer essa assembleia, esse ambiente. Tá bom? Primeira Coríntios, capítulo 3. Então, quem é? Fala um nome aí. Quem é essa pessoa que vai resolver o problema da humanidade, vai resolver o problema do Brasil? Não é isso, amados. Então, não é quem é de quem. De uma vez por todas. E aí ele diz assim. Eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Tá bem? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, não há, não é a competência humana, não é a capacidade humana, não é a habilidade, não é a metodologia, não é a estratégia. Não é o método, não é a estratégia, não é a forma que garante. É uma absoluta dependência de Deus. Amém. E aí ele vai continuar. Agora, o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouros de Deus e edifícios de Deus. Aí agora, Paulo vai falar da sua vocação. E é onde eu quero trazer o meu testemunho. De acordo com aquilo que é a vocação, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Agora, eu estou falando aqui, eu, Paulo, Borde e Júnior. De acordo com a graça que me foi concedida. Procurando ser coerente com aquilo que é a minha vocação. E às vezes as pessoas estão querendo que eu viva de acordo com a coerência que elas esperam de mim. E não que eu seja coerente com aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém? Então, se quiser ir aproveitando esse tempo aí para fazer alguma pergunta, algum comentário. Mas assim, bem dentro aqui que a gente está compartilhando, para não distrair. Então, não vamos fazer comentários que possam distrair. Então, está aqui. Eu estou abrindo meu coração com você. Eu orei muito, pedi muito a Deus. Estou aqui em espírito de oração, temor e tremor diante de Deus. Para ser coerente, para ser honrado, para ser justo com as pessoas que têm gastado o seu tempo em receber o que a gente tem para compartilhar. Consultei meus conselheiros, consultei as pessoas que são referência na minha vida para entender que era isso que eu deveria fazer, diante de toda a discussão que se levantou aí. E aí está o seguinte. A graça que me foi concedida, como sábio construtor, eu me ocupo de lançar o alicerce. E o outro vai construir em cima dele. Minha vocação é o fundamento. É o fundamento. Amém, irmã? Eu fui chamado, meu entendimento, minha formação, tudo o que eu fiz, Deus foi me preparando para trabalhar os fundamentos. Aquilo que cada um vai construir sobre esses fundamentos. Aquilo que cada um vai construir sobre esses fundamentos é a responsabilidade de cada um. O que cada um vai colocar em cima disso. Então, preste atenção. Contudo, veja como cada um constrói sobre esse fundamento. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, amados, em nome de Cristo Jesus do Senhor. Já são 40 anos, ou mais um pouco, no ministério. E o nosso ministério, o ministério ao qual eu estou ligado, sal da terra, não é uma proposta denominacional, não é uma proposta institucional. É um movimento de alianças, de alianças entre igrejas federadas que decidiram caminhar juntas. Então, é um movimento de igrejas que estão caminhando juntas. Hoje, são mais de 100 igrejas. Amém? E esse é um processo que já vai lá para 40 anos. Eu preciso falar isso para você entender. Nesse processo, a gente trabalha três pilares essenciais. A unidade da igreja. Um esforço para entender a igreja como sendo uma igreja, o corpo vivo de Cristo. Formação e emancipação. Reconhecimento e emancipação de liderança jovem. Ou seja, identificar e formar líderes a partir da sua responsabilidade, do seu compromisso, da sua palavra empenhada e não a partir da sua competência. E em último lugar, ou em terceiro lugar, não é em último, a gente trabalha uma questão de transformação social. Então, nós entendemos que toda igreja é responsável pelo bem-estar da comunidade onde ela está inserida como instrumento de justiça. Nesse aspecto de a gente trabalhar, a questão da transformação social, a gente trabalha com o governo há 40 anos. 40 anos. Ligados ao Ministério do Sul da Terra, são mais de 20 organizações de transformação social nas mais variadas áreas. Educação, saúde, assistência, socorro, orfandade. E agora, a questão do nanismo, do autismo, enfim. A gente está sempre estimulando que a igreja identifique áreas e ela atue nessas áreas, assumindo essas possibilidades. Isso nos coloca em contato com o governo, na área executiva. E temos também uma relação com aquilo que é a área governamental, na área legislativa e judiciária. Deixa o Espírito de Deus me iniciar o nosso coração. Nós não temos compromisso com o governante, qualquer que seja ele. Toda vez que a gente tem que sentar com o governante, a nossa palavra, o nosso compromisso não é com você ou com o seu projeto de governo. Nosso compromisso é com o seu governo. Para que você seja justo e para que a população seja bem assistida e ela seja tratada com justiça. Então, nós representamos a população perante a instituição governamental. E entendemos o governo como um executivo. independente de quem ele seja. E o nosso compromisso, apoiando ou resistindo as ações do governo ou balizando, pautando, servindo como referência as ações do governo é para que o governante exerça um governo justo. Para que a população seja bem atendida, socorrida e que haja justiça na sociedade. Isso quer dizer que, da minha parte, eu quero dar um testemunho para os irmãos entenderem. Estou abrindo meu coração com vocês. Como é que eu vejo as estruturas governamentais? No Brasil, a estrutura governamental se resume, se condensa nos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o executivo. O executivo é que vai construir. Se ele vai construir de ouro, de prata, de palha. É uma responsabilidade dele. É o executivo. No meu entendimento pessoal, estou abrindo meu coração para que os irmãos possam entender e me conhecer. E conhecer o meu esforço de coerência com aquilo que é a minha vocação na área dos fundamentos. O executivo, como o Paulo está dizendo, ele não tem a premissa da coerência. O executivo não tem o ônus da coerência. Ele tem o privilégio. Ele pode optar. Ele pode decidir por ser um executivo coerente. Mas, ele pode ser um executivo tolo. O que o Paulo está dizendo. Então, você entrega um fundamento e ele aproveita esse fundamento que nós estamos entregando e ele executa sobre esse fundamento o que ele quiser. Vou repetir aqui. Então, o Paulo está dizendo que aquele que vai executar, ele tem a opção de executar ouro, prata, pedra especiosa, madeira, feno ou palha. E Paulo não vai pautar o executivo. Porque a vocação dele é o fundamento. Quando um executivo opta por uma ação que não é condizente com o ambiente que lhe está sendo oferecido, ele vai ter que assumir as consequências da sua decisão. E aí, Paulo está dizendo. As consequências podem ser que o que ele está fazendo vai ser queimado. Quando ele tiver que enfrentar uma aprovação, uma dificuldade, vai ficar provado que aquilo que ele fez não tem consistência. Apesar de ter recebido todas as condições para fazer alguma coisa mais consistente. Ele é o executivo. Nós precisamos, no Brasil, esvaziar o executivo de uma condição que não é do executivo. Se hoje o executivo pensa de forma imperialista ou se hoje o executivo brasileiro acha que pode tomar o estado de assalto, é porque a própria população transfere ao executivo uma condição, um poder que ele não tem. Ele é só executivo. E quando o executivo pensa como um imperador é porque o povo está atribuindo ao executivo poderes que ele não tem. Ele está lá para executar e executar seu plano de governo e de trabalho que ele julga coerente com aquilo que são suas convicções. Mas as circunstâncias, a vida, os problemas, os desafios, as dificuldades vão colocar essa prova. Amém? Então esse é o aspecto objetivo do governo. O aspecto objetivo inclui um elemento executivo. Esse elemento executivo está amparado por um elemento de suporte, de sustentação que é o legislativo, que é quem determina, estabelece as condições sobre as quais ele pode executar. e aí nós estamos falando de um aspecto um pouco mais subjetivo. Porque agora nós não estamos falando da viabilidade da execução. A viabilidade da execução é o orçamento, é plano de trabalho, é meta, é prioridade, um punhado de coisa. São as demandas que precisam ser tratadas. agora em que plataforma, sobre que condições, sobre que valores isso vai ser estabelecido. Então agora nós estamos entrando na área dos fundamentos. O executivo vai passar por uma avaliação popular. O executivo é o executivo a cada quatro anos que ele vai ser avaliado. E se o que ele fez não está condizente, ele vai ter que repensar certo ou errado. Não vou entrar no mérito da questão. Quantas vezes eu fiz a coisa certa, mas fui mal entendido como posso ser mal entendido em qualquer momento da minha vida. Então eu tenho que rever, rever, eu tenho que rever meus métodos executivos. Mas para rever meus métodos executivos, porque às vezes eu fiz uma boa obra, mas ela foi palha. E no primeiro fogo ela não aguentou. Sapecou tudo. Beleza, então agora talvez num outro processo executivo eu vou usar prata em vez de usar palha. Amém, meu irmão? Pronto. Então agora povo brasileiro, aí a gente tem o legislativo que determina as condições, os princípios. Aí dando sustentação para esse ambiente que seria a nossa base, sabe quando você vai fazer uma casa? Então você tem a casa, cada um constrói a casa que quiser sobre o fundamento. Aí na área do fundamento você tem a base, a base, essa plataforma plana é o ambiente sobre o qual você vai edificar a casa. Sustentando essa base, essa plataforma você tem as... 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 agora eu fui falar aqui... as... não é coluna, né? Como é que fala lá? As brocas, né? Você vai ter lá os... você vai fazer as fundações propriamente ditas e você vai dependendo da situação lá, você vai fazer brocas lá até até alcançar chão firme, que é o nosso, é a fundação propriamente dita, mas... e aí você vai encontrar chão firme. Os pilares seriam mais, Silfani, na parte, os alicerces, né? Mas, enfim, as estacas. Muito obrigado, César. Olha eu aqui, né? Firma bem as suas estacas. Deu um branco aqui. Mas todo mundo cooperando, é sinal que está todo mundo ligado. Então, nós temos as estacas, nós temos a base, nós temos o prédio propriamente dito. O prédio é a parte executiva aparente. Depois, nós temos estacas e tubulões que vão dar sustentação à base. isso compõe o alicerce da casa. Tá bom, então agora é isso aí, as estacas de fundação. As estacas de fundação nesse processo novo, nosso, democrático, é o judiciário. É o judiciário que dá essa condição de sustentabilidade. Amém? Então, quando eu falei que diante do ocorrido dessa semana eu fui assim tomado de uma perplexidade e de uma indignação, muita gente perguntou, por que que você não ficou indignado quando isso, quando aquilo e tal? Muitas pessoas, a partir da minha declaração e do meu posicionamento, inclusive concluíram qual a minha preferência de governo, de executivo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, em todo o tempo da minha vida, em todo tempo da minha vida, em todo o tempo, nesses 40 anos de ministério, mais de 40 anos de vida pública, eu sempre me reservei a condição e o privilégio de entender que o voto é pessoal. Respeito, entendo as pessoas que querem publicitar isso e fazer campanha para esse ou para aquele candidato. entendo isso, mas essa não é a minha vocação, não é a minha vocação, não foi para isso que eu fui chamado. Cumpri e cumpro a minha responsabilidade como eleitor, vou lá, eu saí do hospital no dia 2 e fui lá votar. Respeito, entendo meus colegas de ministério que assumiram posições partidárias, fizeram campanha, entendo isso e respeito o posicionamento deles, mas não é a minha vocação. A minha vocação continua sendo os fundamentos. Dentro das minhas relações mais íntimas, num processo íntimo, de relação íntima, eu até abri para algumas pessoas. Isso de maneira muito íntima e pessoal e não tenho nada contra quem faz isso. Mas não é a minha vocação e eu entendo que no exercício da minha vocação, para que eu possa cumprir minha vocação dos fundamentos, eu tenho que guardar isso de maneira pessoal e íntima. Amém? é isso. Então, se alguém oferiu, se alguém está concluindo, está concluindo errado. É porque não me conhece, mas também não estou aqui para defender isso. Eu estou aqui fazendo o que Paulo fez. Diante das circunstâncias, diante desse cenário, diante dessa conjuntura, diante dessa infantilização a declaração do processo. Eu quero, como o Paulo fez, eu estou aqui falando com a igreja. Estou aqui falando com a igreja. Irmãos, agora, por que da indignação na declaração de um juiz? É porque enquanto eleger alguém e essa pessoa exercer bem o governo ou não, isso é constrangedor. É muito constrangedor. Uma casa que podia ser de ouro, prata e pedras preciosas, ser feita de palha e depois ser queimada, assim, é constrangedor. É muito constrangedor ver o potencial que existe na, 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 o potencial executivo, o potencial executivo, eu vou falar essas coisas não tem jeito de eu falar sem emoção. É impressionante como é que um país tem traído a si mesmo no seu potencial executivo porque insiste em executar palha e feno sobre aquilo que poderia ser outra realidade. E por quê? Isso é constrangedor. comprometedor. Mas, quando a gente quebra um princípio no fundamento, isso é comprometedor. Por isso, dificilmente eu vou manifestar minhas emoções, meus sentimentos de maneira contundente daquilo que são as relações executivas. Na verdade, eu tenho que me conter. Eu tenho que fazer isso no ministério. Eu entrego no ministério, entrego na minha vida aquilo que Deus colocou no meu coração como fundamento. E às vezes vejo dentro das minhas relações ministeriais alguém se aproveitar disso e fazer uma coisa lá que eu percebo que aquilo não vai funcionar. Mas, é o direito dele de colocar feno e palha onde ele poderia colocar ouro, prato e pedras preciosas. Está me entendendo isso, Amanda? Mas, aí eu tenho que guardar e conter minha indignação e continuar oferecendo fundamentos. Agora, a indignação é justa, é lícita. Alguém está perguntando se indignar com uma situação não traduz desvio de propósito, não. Quando está na minha área de atuação, Silvana? Quando eu percebo alguma coisa que está dentro da minha área vocacional, aí a gente tem que tratar. E a declaração feita ela é comprometedora. É comprometedora porque a palavra de Deus diz que um homem que se entrega espontaneamente a essa função não tem esse direito. O executivo tem o direito. O judiciário não tem esse direito. Ele abdicou desse direito. existe existem certas vocações que está implícito na vocação que eu abri mão do direito de ser incomodado, de ser abordado. então não é esse direito. Não é direito de um médico não atender um paciente. Se o médico deixa o Espírito de Deus me iniciar o seu coração, se o médico estiver no hospital e entrar no hospital um assassino um assassino já que teve alguém que disse que eu usei mal a figura do bombeiro para falar de um cara que estava importunando lá e que deve ter esses motivos. Se um assassino der a entrada num hospital depois de ter matado 20 pessoas e ele foi ferido e ele foi entregue para o médico é responsabilidade do médico lutar para salvar a vida dele. É implícito. ele não é um juiz do mérito ele é um representante da justiça antes de ser juiz do mérito depois ele entrega o assassino depois ele entrega o assassino concordo com você as declarações foram infelizes como executivo uma infelicidade do executivo uma infelicidade e quem sabe ele não está pagando a conta da sua imprudência quem sabe isso não é parte da palha que ele colocou onde poderia ter colocado pedras preciosas paciência mas nós estamos tratando de outro assunto quando nós falamos da declaração que foi feita porque se ela entrar no nosso coração se essa declaração ficar aceitável na vida da nação ela é comprometedora porque ela está comprometendo as estacas os fundamentos e isso é inaceitável porque ela é comprometedora da vocação o executivo ser imprudente na sua fala é o ônus dele e ele vai ser avaliado agora nós estamos falando de outra coisa então se alguém quiser pegar a minha fala para colocá-la numa área em que ela não deveria estar paciência eu assumo esse risco mas a minha declaração o meu empenho o meu esforço vai continuar sendo naquilo que é minha área vocacional meu chamado e isso tem que ser coerente com ele porque senão eu vou prestar contas a Deus disso ver alguém cometendo imprudências executivas é sofrível mas ver alguém comprometendo princípios fundamentais de fé e valores no país é inaceitável é triste ver executivos com potencial enfiando os pés pelas mãos é triste e sofra as consequências disso estou aqui como cidadão não mudei de país não me ausentei e não me recusa sofrer e enfrentar as consequências de executivos ruins chifrins isso é uma coisa sofra as consequências sofra as consequências como homem como marido como pai como amigo e estou disposto a sofrer isso e encarar junto com os irmãos e com a família os infortúnios os desmandos e os equívocos de executivos que muitas vezes eu mesmo ajudei a eleger e depois tive que ajudar a pagar a conta inconsequente das suas imprudências isso é outro assunto então as pessoas estão querendo usar minhas palavras para mudar de assunto não é disso que nós estamos falando não é disso que nós estamos falando nem é disso que a gente um dia sequer falou amém amantes e esse esclarecimento eu devo a vocês na forma de honra quero honrar a vida de todos aqueles que têm nos acompanhado é inaceitável que um cidadão qualquer que seja a partir de um representante daquilo que são nossos fundamentos e nossos valores mais essenciais seja chamado de tolo de idiota qualquer que seja a motivação dele agora muito menos dizer que um processo democrático define ganhadores e perdedores os executivos podem pensar que uns ganharam e outros perderam porque os executivos como executivos podem achar que isso é uma arena de disputas sobre quem vai mandar e quem vai ter que obedecer mas o representante da justiça não define ganhadores e perdedores porque o compromisso dele é justiça para todos então toda a declaração é comprometida perdeu idiota não me amole o homem nesse lugar não tem direito a não amolação o médico pode e deve ser amolado o pastor deve e pode ser amolado e o juiz deve e pode ser amolado porque assumiu esse compromisso é intrínseco a amolação faz parte da nossa vocação e nós assumimos isso publicamente tanto que Jesus em Lucas 18 diz que um juiz mesmo incrédulo diante da amolação de uma viúva resolveu fazer justiça simplesmente porque a viúva no seu desespero o amolou perturbou esse juiz incrédulo até que ele fizesse justiça palavra de Jesus então se não quiser ser amolado não seja médico se não quiser ser amolado não seja juiz se não quiser ser amolado não seja pastor vai traduzir a sua vocação de outra forma vai ser um executivo sem nenhum desprezo aos executivos porque os seus executivos o desexecutivo no afã de executar talvez não devessem ser tão amolados e depois simplesmente avaliados tanto para concluir que o período de exercício da magistratura no seu estado máximo que seria o supremo tribunal o juiz do supremo tribunal não tem prazo de mandato tem idade de mandato para guardar a sua sanidade sua interesa de mente de pensamento para ele continuar nessa função um juiz como não é executivo tem tão pouco legislativo ele não passa por um processo de eleição a quatro ou oito anos ele pode legislar até setenta e cinco anos de idade então amantes há diferenças todos tem poder todos tem cem por cento de poder todos tem cem por cento de autoridade mas há uma distinção clara naquilo que é a vocação função e a ação de cada um a área em que cada um atua e a forma como a ação de cada um contribui ou pode constranger ou comprometer o processo uma ação executiva por mais danosa que ela seja ela pode ser extremamente constrangedora no limite de ser comprometedora mas uma ação de alguém que está lá na base do fundamento ela pode ser altamente comprometedora mesmo não parecendo ser tão constrangedora então muitas pessoas não quiseram levar pelo lado do constrangimento mas eu quero ser coerente com a minha vocação e continuo entendendo que é altamente comprometedor e quanto a minha indignação contra outros aspectos fica aqui o meu testemunho e vou continuar procurando ser coerente com aquilo que é a minha vocação e se alguém quiser encontrar nas minhas palavras aquilo que eu não disse para me enquadrar para me enquadrar em algum partido está perdendo seu tempo porque essa decididamente não é a minha vocação amém forte abraço a todos fica na paz e que o senhor nos fortaleça e eu creio que eu eu devia essa conversa para os irmãos uma vez que a gente começou né esse essa semana num assunto tão desafiador que é o princípio da vocação e de andarmos de forma coerente como o Paulo diz ande de modo digno da vocação com que vocês foram chamados e eu creio que a questão toda aqui hoje é se nós estamos vivendo de maneira digna da vocação com a qual nós somos chamados e a vocação a qual nós atendemos forte abraço a todos fica na paz e até domingo se Deus quiser